Bem, eu estou aqui a ver mais um vídeo, hoje estou aqui no meu servidor e vou fazer um vídeo a explicar como é que se usa a nova maneira de fazer lojas aqui, a maneira antiga ainda está disponível e a nova maneira apenas será para estas novas barracas que nós tivemos aqui, que vão servir mais ou menos do tipo de feira, as lojas antigas vão continuar a funcionar até aviso não sei se as vou chegar a tirar mas por aqui vou fazer uma loja de demonstração como é que funciona porque parece-me ser um sistema um pouco complexo por isso o que eu primeiro vou fazer é CAC assim vai desaparecer uma lista de comandos mas o que eu quero mesmo fazer é CACCELL mas eu vou ter de me dar algum item por isso vou dar 64 stone vou fazer CACCELL e depois vou pôr stone 64 e o preço por 1 10 vou clicar e vai aparecer aqui o stone a flutuar quer dizer que estou a vender stone posso fazer CACAD 64 para adicionar a esta loja mais de 64 current inventory 128 e agora se eu clicar com o botão no lado direito vou comprar e assim vou ver o estado onde diz shop aqui não vou precisar de ver e o item fica a flutuar e o item fica a flutuar e pronto e ao clicar com o botão do lado direito e ao clicar com o botão do lado direito de esquerdo iramos ver a formação e com o botão do lado direito comprar assim só vamos comprar uma de cada vez se quisermos comprar uma de cada vez vou fazer no shift e comprar ao fazer isto irei comprar logo 32 de uma vez. O que é que eu posso mostrar mais? O BUY, é a mesma coisa com o SELL mas assim iríamos ganhar dinheiro porque as pessoas iriam vender o que não querem. Para remover eu simplesmente desremovo assim e eu recebo os items porque perdi para vender e não tem sim muito mais que tenha de falar Posso também fazer por exemplo Seria uma boa ideia isto colocar uma opção para poder colocar coisas dentro de um inventório posso fazer CELL STONE 128 10 por 10 por 10 por 10 por por 10 10